Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um tutorial. Como vocês viram aí no título, nós viemos hoje ensinar a como estar desativando as notificações do aplicativo Casa, né? Que são essas notificações que aparecem aqui na central de controle e acabam atrapalhando aí na hora da usabilidade do seu iPhone. Então vamos lá aprender como desativar essas notificações do aplicativo Casa. Casa. Primeiramente você vai aqui nos ajustes e então você vai na central de controle que fica localizada aqui abaixo de geral. Entra na central de controle e desativa essa opção aqui. Quando você desativa ela, vai desativar todas as notificações desse aplicativo que é o Casa, né? Então é basicamente isso, não tem outra forma. Se você gostou e conseguiu resolver seu problema, coloca aqui embaixo seu gostei, se inscreve no canal e também não se esquece de ativar o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Então muito obrigado, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.